Ave Maria, tinha que ser o senhorinha E quem tá ligado, chega o salto Mesmo afintos que é mesmo a sintonia Pessoa do jeito que eu sempre vi Mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo, tudo é secreto Vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto Tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, baratinado De cantoneira, de alvo enfocado A gormona na milha, mangeta e na pista Que ele tem que ir em celeira Tá subindo o balão, tem foco alto E se embaçando na vida da bebê Vem agora, mas nunca dá atenção Tão gatona, não tem morar por ser De maluca pesado, desbaratinado De cantoneira, de alvo enfocado A gormona na mão, onde é tirar E aquele sentimento acelha Tá subindo o balão, tem foco alto E se embaçando na vida da bebê Vem agora, mas nunca dá atenção Tão gatona, não tem morar por ser Tchau É aquele ser ele mesmo, né? Tchau Ave Maria, tinha que ser o senhoria Tchau De maloca pesado, desbaratinado De cantoneira, jovem enfocado Acomona na milha, manjete na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão e foco o ar Se embaçando na vida da bebê Liga fora, mas nunca dá atenção Então, gatona, não tem moral por ser Passa, mostra o papo, tô feliz do carro Me chama de filha d'á Só quem baixa pra cima, nóis tá nas pistolas Louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato Fazendo aquela conexão Se fizer maresia, o que tá tendo? Quem diria de não? E quem tá ligado, chega o salto Mesma fitos, que é mesma sintonia Vai soar do jeito que eu sempre vi Mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto Vai ter que olhar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto Tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado De cantoneira, jovem focado Acomona na milha, manjete na pista Aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão e foco o ar Se embaçando na vida da bebê Liga fora, mas nunca dá atenção Então, gatona, não tem moral por ser De maloca pesado, desbaratinado De cantoneira, jovem focado De maloca pesado, desbaratinado De cantoneira, jovem focado E aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão e foco o ar Se embaçando na vida da bebê Liga fora, mas nunca dá atenção Então, gatona, não tem moral por ser Ave Maria, tinha que ser o Júlia Agora, ganh nada, não tem alcançamento Tonto, gatona, não tem moral por ser O que é isso?